Você gosta de ciência? Então vem comigo neste vídeo, trago uma matéria bem interessante sobre o assunto e bem recente, olha só, a lei universal da física descoberta graças a uma gota de azeite de oliva, coisas simples da vida, às vezes trazem muitas transformações ao nosso cotidiano, novos ensinamentos, enfim, descoberta permite que fótons interajam com outros fótons do presente e do passado ao mesmo tempo. Interessante, né? Então vem comigo aqui em mais um vídeo do dia, a informação mais relevante que eu separei aqui no dia de hoje para você. Aqui tem de tudo aqui no canal, todos os gêneros e notícias e curiosidades, hoje eu quero falar de ciência, um assunto mais complexo um pouco, mas você que está aí assistindo com certeza gosta também, como eu, né? A ciência é algo maravilhoso, vemos agora nessa pandemia do coronavírus, que sem ela não somos nada, né? Mesmo tendo a ciência, está difícil conseguir a cura aqui em 2020 do novo coronavírus, mas ela é a nossa única salvação, né? Sem a ciência nada se consegue. Então vem comigo em mais um vídeo aqui no canal do Ariel Seua, vai se inscrevendo já, né? Se inscreva aqui embaixo, acione o sininho, clique, não esqueça de clicar em todas as notificações ou você não recebe todos os vídeos, ou você mesmo, lembre-se de acessar todo dia, vou lá que nos seus favoritos aí, acesse o canal todo dia e veja o vídeo novo, porque tem, sim, todo dia tem vídeo novo aqui no canal do Ariel Seua. Compartilhe também este vídeo com seus amigos, compartilhe com aquele amigo nerd, aquele amigo aí que gosta de tecnologia, gosta de ciência. Então, vem comigo, vamos lá. Parece um experimento simples, com apenas dois espelhos e uma gota de azeite de oliva. Um grupo de cientistas conseguiu descobrir uma lei universal da física. Sem dúvida, ainda é uma experiência simples, no nosso olhar, são itens simples utilizados, mas por trás sempre tem algo complexo, né? Vamos lá. Mas não se trata, então, de qualquer tipo de espelho, são de extrema qualidade, curvos e com um tamanho entre 10 a 50 vezes menor que a espessura de um fio de cabelo. O azeite, por sua vez, era do tipo comum mesmo e foi comprado em um supermercado, relata o físico mexicano Said Rodrigues. Ele lidera a equipe do Instituto Científico Holandês, Amolfe, que em meados de abril publicou um estudo revelando a nova lei universal da física a partir de experimentos com partículas de luz, os fótons, nova lei universal da física. Interessante, né? A explicação desta lei, publicada na revista científica Physical Reviews Leaders, trata de fótons interagindo com outros fótons do presente e do passado ao mesmo tempo. Seria viagem no tempo? Vamos aguardar, né? Vamos lendo aqui. Tudo começa com o conceito da biestabilidade, né? Biestabilidade. Abre aspas, imagine um bit de computador que pode estar em dois estados, zero ou um. Para quem não entende de informática, de programação, tudo no computador, no smartphone, enfim, qualquer tipo de aparelho nesse sentido, funciona com base, a base dele é zero e um. Zero quando não tem energia e um quando tem energia. E aí o computador faz uma combinação, o programador de computador faz uma combinação entre tem energia, não tem, 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 não tem, não tem, não tem, não tem, tem. A grosso modo, dessa forma, cria-se tudo que você vê na informática. Este vídeo agora que você está assistindo, atrás dele tem um código de computador, código de programação com zeros e uns. Depois isso é convertido para, ou melhor, o vídeo que eu estou fazendo agora, onde você vê a imagem, é eu tenho um programa aqui que, não sou eu que faço, é o próprio YouTube que faz, ele converte esse vídeo em zeros e uns, numa sequência pré-definida, claro que são milhares, talvez milhões de zeros e uns, para a máquina poder entender e mostrar essa imagem para você. Basicamente é isso, para quem não tem noção da informática, atrás de qualquer programa, qualquer vídeo, qualquer áudio, qualquer foto, qualquer texto, uma letra lá no seu teclado, atrás dessa letra tem ou um zero ou um um, ou uma combinação de zeros e uns, é assim que funciona na informática, apenas para deixar claro para quem talvez não tenha este entendimento. Então vamos voltar aqui, imagine um bit de computador e cada zero ou um é chamado de bit. Byte já são conjuntos de oito bits, cada oito bits forma um byte. bom, então imagine um bit, um bit de computador que pode estar em dois estados, zero ou um, sem energia, como energia. Porque o computador não sabe, ele não entende, ele não é inteligente, ele precisa de uma lógica, aí quando não tem energia é zero, quando tem energia é um, e aí você faz a combinação para gerar tudo o que você vê na sua tela. Então dois estados, zero e um, o problema é que você tem um único comando, portanto se você pressionar um botão, é provável que o bit caia para zero ou caia para um, fecha aspas, diz o pesquisador. Agora vem um segundo conceito, biestabilidade em um sistema com memória. Rodrigues troca de analogia, abre aspas, agora imagine que você lança uma moeda para o alto e de cara, quando ela cai no chão de cara, então a lança novamente, o resultado depende de já ter saído cara antes? Não deveria, e na maioria, na maior parte dos sistemas não depende, mas para esse sistema sim, depende, olha só, isso é o que o torna especial, porque você jogar a moeda para cima, é questão de probabilidade, 50% de cair cara, 50% coroa, se cair cara agora, você jogar novamente, a chance, teoricamente é a mesma, de cair cara ou de cair coroa, 50% para cada um, aqui pelo que ele diz então é diferente, está ficando bonito, isso aqui está ficando legal. Em outras palavras, a probabilidade depende do que aconteceu no passado, em sua história, isso se diz que o sistema tem memória, interessante não? E para o terceiro conceito se acrescenta a luz, abre aspas, infelizmente é muito difícil criar biestabilidade para a luz, fecha aspas, diz o físico, porque exige que a luz interaja consigo mesma, e isso praticamente nunca ocorre no espaço livre. A ciência é algo magnífico, não é verdade? Abre aspas, quando dois raios laser se cruzam, eles continuam a se espalhar como se nunca se vissem, fecha aspas, diz ele, exemplificando que sabres de luz, como os mostrados no filme da saga Star Wars, não existem em um ambiente normal, o truque é que eles interagem com certos materiais, é assim que o experimento passou a ser temperado em uma gota de azeite, agora o azeite entrando na história, abre aspas, a chave está em capturar a luz, confiná-la em um espaço muito pequeno, fecha aspas, explica Rodrigues, essa é a função dos dois pequenos espelhos com cavidade, que fazem parte do experimento, que são colocados muito próximos um do outro, com uma gota de azeite no meio, dentro de uma cavidade, aspas, esses espelhos permitem que a luz salte muitas vezes de um lado para o outro, passando pelo azeite, é justamente ali que a interação entre os fótons é gerada, fecha aspas, diz Rodrigues. O físico diz que sabia de pesquisas que haviam verificado a interação de fótons no óleo de mamona, eles tentaram ele e também o óleo de macadâmia, mas foi em uma revista de física aplicada do México, em um artigo publicado em espanhol, que Rodrigues e sua equipe encontraram um relatório de um efeito curioso encontrado com a luz interagindo no azeite de oliva, aspas, nós literalmente fomos ao supermercado e compramos o azeite, fecha aspas, diz ele. O experimento funcionou, descobrimos que o azeite de oliva permite as interações mais fortes da luz consigo própria, não é qualquer azeite não, tem que ser de oliva, né? E a nova lei então, qual foi a descoberta do grupo? Vamos ao que interessa, né? Ou melhor, a conclusão, com certeza toda essa explicação interessa muito, né? A descoberta aconteceu quando eles começaram a mover os espelhos para variar a distância entre eles. Assim, perceberam que a biestabilidade desaparece a uma velocidade universal, independentemente de parâmetros como a intensidade da luz. As novas palavras de Rodrigues, ou melhor, nas palavras de Rodrigues, abre aspas, a lei universal que descobrimos está relacionada à velocidade com que a biestabilidade desaparece nos sistemas com memória, fecha aspas. Para explicar melhor, vamos voltar à analogia com a moeda. Aspas, você começa com uma moeda que pode ser cara ou coroa, e à medida que a velocidade em que você joga uma moeda aumenta, a moeda se torna unilateral, fecha aspas, diz o físico. Aspas, ele não pode mais ter duas faces, é uma. Dizer que sempre cai do mesmo lado seria errado, porque não existe mais dois lados, mas um só, fecha aspas, acrescenta. Tudo isso só é estranho? O próprio Rodrigues é o primeiro a reconhecer isso. Muito estranho, né? Aspas, tudo isso parece algo muito abstrato ou específico, mas existem muitos sistemas que possuem essa propriedade de que sua resposta não é independente do passado, ou seja, que eles têm memória, fecha aspas, diz Rodrigues. E com as equações que descrevem seu sistema, aspas, são muito semelhantes às que descrevem muitos outros sistemas em física, química, biologia e engenharia, fecha aspas, a lei que eles encontraram é considerada universal. Aplicações práticas. Agora entra a questão de onde vamos aplicar isso aí. Assisti um filme do Einstein, até ele está aqui nesse canal, pesquise aí, onde o Einstein com as suas teorias, na época, e alguém diz para ele, ciência sem aplicação prática não adianta nada. Aí o Einstein olhou para ele assim com uma cara de espanto. Complicado, né? É verdade. Para o cientista, todo e qualquer estudo é muito importante para ele. Tudo aquilo que ele descobrir é excelente, é algo magnífico, mas para as pessoas leigas elas querem aplicação prática, não é verdade? Então vamos a elas. Onde dá para aplicar isso aí? Aspas, a observação da biestabilidade ótica em uma cavidade cheia de azeite e de oliva é provavelmente a parte mais importante da nossa investigação para futuras aplicações. Explica então o Rodrigues. A biestabilidade é usada em muitas tecnologias modernas, pois é uma maneira eficiente de codificar informações. No entanto, o sistema no qual essa equipe internacional alcançou a biestabilidade permite um alto grau de controle e pode estar operando ou operado com muita pouca emissão de luz e essas propriedades o tornam muito atraente para aplicações. Rodrigues lista três aplicações possíveis. São elas sensores para detectar pequenas partículas, dispositivos que permitem o transporte de luz de formas incomuns e também computadores óticos que podem processar quantidades de informações que excedam a capacidade dos atuais computadores comuns. No caso deste último exemplo, o físico não fala em fabricar computadores que a curto prazo substituam os nossos. Abre aspas, mas há certos problemas que são muito específicos, mas muito importantes, nos quais os computadores modernos comuns são bastante ruins, por serem muito lentos. Esses são problemas de otimização de grande relevância em muitas áreas da ciência e da tecnologia, entre outras. Um exemplo é o que acontece quando se pesquisa em um aplicativo de mapeamento como o IR do ponto A para o ponto B. Aspas, o que você faria para encontrar rapidamente a menor distância? Fecha aspas, pergunta o cientista. Bem, você teria que encontrar todos os caminhos diferentes e medi-los. Para fazer isso, você executa um cálculo serial. Primeiro, encontre o caminho 1, depois o caminho 2, caminho 3, caminho 4 e assim por diante, até que todos estejam concluídos e o menor seja definido. Um computador comum faria o mesmo. Abre aspas, em nosso sistema você não procederia em série, mas em paralelo. Você pode explorar todos os caminhos ao mesmo tempo. Fecha aspas, explica o Rodrigues. Certamente, esse cálculo otimizado não seria alcançado em dois espelhos e uma gota de azeite, mas com redes de cavidade, ou seja, muitos, muitos espelhos, lado a lado, interagindo uns com os outros. Talvez, nesse momento, você esteja pensando que o mesmo problema é o que os computadores quânticos em que grandes empresas como a IBM e a Microsoft estão trabalhando, bem como institutos de pesquisa e governos em todo o mundo estão tentando resolver. Rodrigues afirma, aspas, a vantagem do meu ponto de vista é que nosso sistema pode operar à temperatura ambiente e é muito mais fácil de manusear e fabricar do que o sistema quântico. É, os computadores quânticos, muito se falou há tempos atrás sobre isso, né? E muito se estuda sobre isso. E o que dizer da nova lei universal em si? O pesquisador não acredita em aplicações imediatas. Abre aspas, no entanto, nos informa sobre uma característica desse tipo de sistema, que devemos levar em consideração para aplicações futuras, fecha aspas, diz Rodrigues. E ele finaliza dizendo, é surpreendente que uma única gota de azeite tenha revelado tanta física nova, né? E estou muito empolgado com o que ainda pode ser descoberto neste sistema, neste simples sistema. Tá aí legal. A critério de curiosidade, claro, essa nossa informação de hoje, a critério de curiosidade para quem realmente gosta da física, e se você ficou até aqui, até agora, é porque você gosta, né? A lei universal da física descoberta, graças a uma gota de azeite de oliva, a descoberta permite que fótons interajam com outros fótons do presente e do passado. Obrigado ao mesmo tempo, meu nome é Ariel Selbach, agradeço pela sua audiência aqui em mais um vídeo. Inscreva-se no canal, acione o sininho, também clique em todas as notificações, só assim o YouTube manda os vídeos para você, ou acesse geralmente aqui o canal e veja o vídeo novo. Todo dia tem, com certeza, no mínimo, um vídeo, tá bom? E compartilhe com os seus amigos, levem a informação para eles também, aquele amigo nerd que vai gostar de saber dessa, né? Tá bom? E acesse o meu site também, você viu lá no começo a animação de como ele funciona. Um abraço especial e até o próximo vídeo. Eu estou curioso, qual será o próximo assunto que abordaremos aqui? Aguarde, aguardemos, né? E veremos. Valeu! Este foi mais um vídeo feito especialmente para você, não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho, desta forma você recebe o vídeo do dia. Acesse meu site também, é www.divuiconosco.com.br. Baixe o aplicativo das nossas rádios, rádio clássica e também rádio... Mais Tocadas. E acesse também nossa divulgação, lá no site tem todas as informações. Divulgue de forma eficiente, via redes sociais, via internet. Um abraço do Ariel Selbach e até o próximo vídeo.